Misericórdia! Olha isso aí! Vai te dar! Que categoria! Vixe Maria! Viu? Vamos dançar aqui demais! Vai! Vai você também! Olha que gingado! Eita nóis! Olha essa lagadinha na parede! Isso é legote! Olha o carro aí caralho! Forte! Meu Deus! Eita homem que dança! É uma categoria demais! Esses homens do Pernambuco dançam demais! Eu só falo! Eita! Olha que sensualidade! Ixi não! Meu Deus do céu! O homem é sensual demais! Olha! Vixe Maria! Vai! Eu bati! Ixi! Pois sabe?